Tu fala que pega todas pretinho, loira e morena A Tati jogou na cara e a Clark travou sem pena Valesca te bota o gema, tu pediu agora, toma Quero ver minha moça aguenta a pentada com a quarentona De quatro, o show é vipo por cima, te deixo louco De lado, você apaixona, não para que ainda tá porra Negão, vem na pressão, que eu já chamei reforço Vem cá, fica essa mangueira, pra ver se apaga meu fogo Então toma, então toma, então toma, então toma Quero ver minha moça aguenta a pentada com a quarentona Então toma, então toma, então toma Quero ver minha moça aguenta a sequência com a quarentona Sentença com a quarentona Toma, 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 toma Se eu vai aguentar Na cama, tu quer de quatro, no carro, pede por cima No baile, sabe que eu sou Tem calcinha Na sarrada venenosa, dou uma sentada macia Do jeito que você gosta De sainha Joga calcinha de lado, vem grim, tá com dedinho Com a mão tu pode dar tapa, com a língua tu faz carinho Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar Começou, então termina até mamacita gozar Quero ver se aguenta a pentada da trintona, hein? Então toma, então toma, então toma, então toma Quero ver meu amor se aguenta a pentada com a quarentona Então toma, então toma, então toma, então toma Quero ver a você aguenta a sequência com a quarentona A pentada da quarentona A pentada da quarentona Valesca, máximo respeito, quebramos tudo, Jesus!